Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Itamar Vieira Júnior. Na sua história concisa da literatura brasileira, o crítico Alfredo Bose propôs dividir o romance feito no Brasil, a partir de 1930, em quatro tendências. Romance de tensão mínima, romance de tensão crítica, romance de tensão interiorizada e romance de tensão transfigurada. Claro, é só um esquema, limitado como todo esquema, mas acho que pode ser útil como ponto de partida para abordar o primeiro romance do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado. O livro sai em Portugal em 2018 e só depois no Brasil, em 2019. Para mim, Torto Arado é uma obra fronteiriça que mistura tensão mínima com tensão crítica. Bose dá como exemplo de tensão mínima as histórias de Jorge Amado e como exemplo de tensão crítica as histórias de Graciliano Ramos. Dois escritores engajados. Na tensão mínima, Bose diz que há conflito, mas os personagens, eu cito, não se destacam visceralmente da estrutura e da paisagem que os condicionam. Já na tensão crítica, a figura central, eu cito de novo, opõe-se e resiste agonicamente às pressões da natureza e do meio social. Formule ou não, em ideologias explícitas, o seu mal-estar permanente. Torto Arado, como eu disse, parece ser um curioso caso de mescla desses dois polos. Trabalha com um pitoresco que tende a distender e a envolver, mas é uma narrativa que busca investir também no conflito e no mal-estar, para criar tensão e questionamento. Falei em Jorge Amado e Graciliano Ramos, mas poderia ter falado também em José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo, porque lendo Torto Arado é difícil, ao menos para quem tem uma proximidade maior com a literatura brasileira, não pensar na vertente regionalista dela. A história do Itamar se passa em uma fazenda, no sertão da Bahia, num arco temporal que cobre algumas décadas do século XX. Seus personagens são negros descendentes de escravos que continuam a trabalhar num regime análogo ao da escravidão, contra o qual vão se insurgir. Vivem precariamente em casas de barro, sem salário e sem benefícios. Parece um Brasil antigo, mas é um Brasil atual e real. As figuras centrais do livro são as irmãs Bibiana e Belonísia, que seguimos do amadurecimento ao envelhecimento, com suas personalidades diferentes. Ao mesmo tempo, porém, que isso tudo faz a gente pensar no bom e velho regionalismo, falar em literatura regionalista causa um certo desconforto, porque, no fundo, é uma etiqueta colada a certos textos por uma camada urbanizada do sudeste. Ao querer diferenciar, ela reafirma seu padrão de referência. Mas o Brasil é múltiplo, tem muitas vozes. Todas são legítimas e devem expressar essas diferenças sem hierarquias. Torturado é literatura brasileira, ponto. E impede igualdade com suas inúmeras vertentes. A história das irmãs Bibiana e Belonísia é, sim, a história de uma região, de uma determinada forma de expressão cultural, mas tão brasileira quanto a de qualquer outra região. E o livro do Itamar tem um enorme mérito de abrir espaço para essa experiência, de dar grande visibilidade a ela, com sensibilidade e poesia. Por outro lado, talvez o livro insista demais no dado pitoresco, na visão meio idealizada, romantizada. Na minha opinião, faltou a Torturado ser tão incômodo quanto a envolvente. É como se a sua prosa maviosa chegasse perto, mas no fim não conseguisse alcançar a brutalidade que também faz parte do rico universo que quer retratar. Que essa prosa é envolvente, acho que ninguém pode contestar. Desde a primeira cena, quando as duas irmãs estão brincando com a faca da avó e uma delas sem querer corta a própria língua, desde essas páginas o Itamar mostra que é ótimo contador de histórias. Vai elaborando seu romance sem pressa, descortinando novas camadas aos poucos, construindo uma rede de imagens e acontecimentos, reservando para nós algumas poucas surpresas, sem alarde. Há uma habilidade construtiva muito evidente nesse seu romance de estreia. O livro é dividido em três partes. A primeira é contada por Bibiana, a segunda por Belonísia e a terceira por Santa Rita Pescadeira, uma entidade do Jaré, a vertente religiosa sincretista que percorre toda a história. À medida que avançamos na leitura, o alcance temporal vai se expandindo. O enfoque é do tipo memorialista e, mesmo com todas as vozes sendo em primeira pessoa, elas acabam tendo uma forte pegada de terceira pessoa, porque vão apresentando a quem lê a realidade da comunidade, da fazenda, de Água Negra, uma estrutura que vai culminar na narrativa onisciente final da entidade Santa Rita Pescadeira. Como eu disse, no geral a narrativa é muito bem construída, mas lendo a gente percebe que há pouquíssimo diálogo no livro e que, quando há, eles são esquemáticos, engessados. Tudo isso somado, no fim, as vozes de Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pescadeira ficam muito parecidas entre si. Percebemos que mudam de uma parte para a outra do livro, mas não sentimos de fato uma grande alteração, é quase uma voz única. Poderia ser um problema de verossimilhança, que atrapalharia o contato com a obra, mas acho que quem lê não vai se importar muito justamente porque o Itamar tem uma escrita original envolvente. A prosa dele é poética, trabalhada. No conjunto, não consegui perceber a intenção de transportar alguma forma de oralidade para a escrita. Claro, em qualquer texto literário, a oralidade também é um efeito artificial, no melhor sentido da palavra, um efeito trabalhado. Mas, a meu ver, o Itamar trabalha sua prosa buscando sempre algum brocado, sem que a gente se sinta em contato com uma fala do dia a dia. Assim, o uso abundante, por exemplo, da próclise, se reuniu em vez de reuniu-se, mesmo quando vem abrindo uma frase. E outros usos não normativos, mas já faz tempo que escrever português assim no Brasil chocava os puristas e podia dar a impressão de fala mais natural. Do ponto de vista sintático, a prosa do Itamar não chega a ser sempre complexa. Seu apego maior é por imagens e palavras elaboradas. Ouçam essa fala de Bibiana, tirada da primeira parte. Espelho não era coisa comum ali. Havia o pedaço de espelho de Donana, que podíamos admirar vez ou outra, enquanto desarrumava e arrumava sua mala naquela rotina instituída na sua caduquice. Mas espelho mesmo, acessível para nos observarmos, era apenas o espelho d'água dos rios, com seu líquido escuro e ferruginoso, onde nos víamos, negras, num espelho também negro, talvez exatamente criado para nos descobrirmos. Um outro trecho, que vem logo depois, ajuda a entender melhor o estilo do Itamar. Vislumbrar crispina no chão aos nossos pés com olhos cor de fogo, cabelos crespos enredados em pétalas de flores e folhas secas, algumas guardando a reminiscência da cor e certamente de algum perfume que tivera no auge de seu viço. Com a boca branca minando saliva e o odor nauseante que exalava de seu corpo ao lado da irmã crispiniana, foi experimentar de novo a sensação de infortúnio que nos devastou no dia em que retiramos a faca da mala e querendo experimentar a beleza de um brilho misterioso e proibido, a colocamos na boca completamente libertas. Em certos momentos, a dicção é quase de uma prosa etnográfica encantada pelo seu objeto. E essa impressão foi maior para mim no primeiro terço do livro, quando são apresentadas as crenças da comunidade retratada. Vejam essa descrição de uma brincadeira de jarê comandada pelo pai das irmãs, Zeca Chapéu Grande, que incorpora a encantada Santa Bárbara. A narração é feita por Bibiana, ainda na primeira parte. Havia beleza nos cantos que antecediam a aparição da encantada, e muito mais encanto quando meu pai deixava o quarto dos santos para dançar ao som do atabaque no meio da sala. Era um homem magro, mais baixo que minha mãe e com um tom de pele mais claro que o nosso. Não era jovem e carregava no rosto os traços da sua idade. Sucos profundos, vales na sua pele erodida pelo sol e pelo vento, que ainda enfrentava todos os dias para plantar e ter direito à morada de sua família na fazenda. Aquela época, Zeca Chapéu Grande já parecia um ancião, guia do povo de Água Negra e das cercanias, referência para todos os tipos de assuntos, desde divergência de trabalho a problemas de saúde. Dali, do quarto quente dos santos, que recendia a suor e alfazema, Zeca, que agora abrigava Santa Bárbara, vestia a saia vermelha e branca, engomada com todo zelo por Dona Tonha, e com o rosto encoberto pelo adelo lustroso, ornado de contas vermelhas, saiu empunhando a espada de madeira feita por ele mesmo. A espada, pequena, cortava o ar com seus movimentos ágeis. E, Santa Bárbara, virgem dos cabelos louros, ela vem descendo com sua espada de ouro. A audiência batia palma e cantava em coro, seguindo o tocador de atabaque. Enquanto os homens aceleravam o toque, Santa Bárbara se agitava em seus passos e giros. Duas mulheres arriaram no chão, com os olhos semi-cerrados em movimentos que anunciavam a chegada de mais santas bárbaras. Na minha visão, o momento alto do livro está mesmo na segunda parte, quando acompanhamos o ponto de vista da irmã que perdeu a língua, Belonísia. É também o trecho mais extenso, e o Itamar trabalha bem a construção dessa personagem apegada à terra, cuja mutilação serve como símbolo de toda uma mazela social e de uma força de resistência. Ouçam o que ela diz aqui numa das páginas mais bonitas para mim do romance. Mas eu persistia e repetia as palavras mais duras, as que não gostamos de ouvir, para mim mesma, nos caminhos que percorria sozinha e que, com o passar do tempo, foram se tornando mais frequentes. Não me furtava dizer o que faria a muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas e que só fez crescer ao longo dos anos. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis. Eram gritadas por minhas ancestrais, por Donana, por minha mãe, pelas avós que não conheci e que chegavam a mim para que as repetissem com o horror de meus sons e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. À medida que a narrativa avança, o tom político e social vai ganhando força, com as irmãs opondo-se à passividade dos pais e tomando consciência da brutalidade que a herança da escravidão representa. Trabalhadores dignos que trabalham a terra sem direito a ela e sendo tratados sem qualquer dignidade. A história quer devolver a dignidade a esses quilombolas e consegue isso de uma forma que poucas vezes a nossa literatura fez. Mas como resultado final, a meu ver, faltou trabalhar a virulência e o horror mencionados no trecho que eu acabei de ler. A meu ver, a comunidade de Bibiana e Belonísia é tratada no frigir dos ovos de forma a se evitar a complexidade e a contradição. Em parte, o livro do Itamar tende a idealizar a situação da família, mesmo falando dos seus dramas e conflitos. Descreve-se o universo como um universo quase mítico. Numa outra ponta, interliga isso um discurso de engajamento, apresentado de uma forma um pouco previsível e mecânica. É, sem sombra de dúvida, um discurso a favor da justiça e da reparação histórica. E, portanto, um discurso que tem um apelo muito forte para quem não se conforma com o nosso atraso atroz. Mas é também um discurso, a meu ver, enfraquecido por estilizações cômodas. Acaba havendo entortuarado um certo maniqueísmo próprio do discurso ideológico, que, de novo, não pode deixar de tocar quem é sensível às nossas tragédias sociais. Mas que, sem se aprofundar e sem levantar questões espinhosas, talvez não traga a consciência e a reflexão necessárias ao avanço que quer defender. Faltam ao livro os tons de cinza que, para pegar um exemplo meio ao acaso de uma outra praia, a gente encontra na série britânica I May Destroy You, de Michaela Cole. Tortuarado é um livro muito inventivo e muito bem construído, tanto como forma literária quanto como tema. Só que há algo de nostálgico e retrógrado nele. Querendo ser crítico e querendo evitar embarcar em utopias fáceis, talvez seja um livro crítico mais na superfície e traia um tom que, às vezes, pende para o pitoresco, enquanto o primeiro romance é um feito e, com certeza, nos deixa na expectativa do tanto que a prosa do Itamar pode ainda explorar no formato da ficção estendida, desafiando esquematismos ideológicos e críticos. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.